Eu trouxe aqui várias expressões que você encontra no dia a dia, seja você que gosta de cozinhar, encontra nas receitas, ou quando você vai em restaurante, se você é um bom comedor, vai ao restaurante e encontra essas palavras também. E muito provavelmente, várias delas você não sabe direito o que elas significam, e vocês talvez até saibam o que é, mas não sabem por que que fala desse jeito. A primeira expressão, e olha só que massa, hoje a nossa aula é com explicação en français, bien sûr. Vou explicar em francês e depois eu explico um pouco em português, para quem ainda não sabe nada, nada, nada de francês, beleza? A primeira expressão é essa expressão mise en place, mise en place. Eu canso de ver a quantidade de gente que escreve essa expressão errada, porque escreve como se fosse em inglês, em, place, mise, escreve m, e, s, enfim, é assim que se escreve, mise en place, mise en place. Isso significa, vou ler a explicação que eu escrevi aqui para vocês em francês, e depois eu explico em português. Então, la mise en place é indispensável na cozinha. Ele se chama de preparar todos os ingredientes necessários durante uma receta no préalable. Mas atenção, essa expressão, em francês, pode também ser usada fora da cozinha, quando a gente quer falar de uma instalação ou de um postura de alguma coisa, de algum lugar. Trois exemplos. Você tem feito a clima para este ano? Hum hum. Nós temos feito um sistema de seguida dos estudantes ao longo do curso. A mise em place foi bem feita para a preparação dessa tarta. Então, aqui três exemplos para você ver que a expressão mise en place, se eu usar la mise en place, como aqui no meu último exemplo, isso diz respeito à preparação anterior de alguma coisa. Então, no mundo da cozinha, quando eu falo la mise en place, significa que eu preparei, pesei, separei, organizei todos os ingredientes que eu vou usar, para não acontecer aquela coisa que comigo acontece o tempo todo, que no meio da receita eu penso, eita, cadê o açúcar? Aí eu paro o que eu estou fazendo para ir procurar o açúcar, aí vejo que não tem açúcar, aí ferrou a receita. Para que isso não aconteça, os bons cozinheiros já sabem que tem que colocar tudo organizadinho, separar tudo, e isso se chama la mise en place. La mise en place, d'accord? Então, é um termo de cozinha, mas como eu mostrei aqui para vocês, em português a gente usa ele em francês apenas para cozinha, em francês a gente usa ele para outras situações. Vamos olhar um pouquinho. Quando eu olho essa frase aqui, tu es mi en place la clim, por CTT, aqui eu estou usando a ação, o verbo, mettre en place quelque chose, tá vendo? Vou até colocar aqui como parênteses. Mettre en place quelque chose. Que significa organizar, preparar, começar, começar a fazer algo. Mise en place. Aqui eu não pronuncio esse S aqui, tá? Por quê? Porque aqui está conjugado tu es mi en place, por isso que é errado se você escrever a mise en place da cozinha, se você escrever sem o E, tá bom? Agora, quando eu falo la mise en place com o artigo, isso é o negócio da cozinha mesmo, de deixar as coisas separadas. A segunda aqui ó, nous avons mis en place tout un système. Mesma coisa, aqui eu estou falando da ação, mettre en place quelque chose. pode ser uma coisa física, pode ser uma coisa não física, como aqui. A gente colocou em andamento, poderia traduzir por colocar em andamento, tá? Não no aspecto culinário. No aspecto culinário, que é o nosso terceiro exemplo, que eu vou até colocar uma bolinha aqui pra você perceber, aqui eu estou usando o artigo, la mise en place. E isso sim se refere ao fato de preparar todos os ingredientes, de deixar tudo pronto, preparar todos os ingredientes, para antes de começar a cozinhar, já está tudo separadinho, tudo pesadinho, tudo arrumadinho, tudo na ordenzinha certa, tá? Outra expressão importante no mundo da cozinha é bouquet garni. O que é bouquet garni? Primeiro eu quero que você preste atenção na pronúncia. Buuuu, vamos por assim ó, bouquet, gar, com R do francês, mi. Bouquet garni. Bouquet garni não vai pronunciar esse T aqui, tá? ou não vai pronunciar ou ó, cê para a du dou. É bouquet garni. O que é bouquet garni? O que é bouquet garni? É um pequeno bão que é um pequeno, usado para assaisonar as preparadas. preparação. Normalmente, ele s'agit de thym, laurier, persil, gousse d'aila pelé e écrasé. O tudo, attaché com uma ficele, que pode facilmente ser retrouvada e, então, on peut enlever o bouquet garni ao momento de servir o plat. O que é que eu falei aqui, tudo isso? Primeiro, você precisa entender o que significa bouquet. Olha só, em português, a gente usa a mesma sonoridade. A palavra bouquet, em português, é um bouquet de flores. É um bouquet mesmo. É disso que eu tô falando. Só que ao invés de ser de flores, é de temperos. É muito comum isso na cozinha francesa, você fazer um bouquet de temperos. E esse bouquet de temperos, você coloca, e aí aqui eu citei thym, que é thym, acho que chama thym em português, não se usa tanto aqui no Brasil quanto lá na França, mas lá é tempero essencial. Lourier, louro, persilha, salsinha, dente de alho, descascado e amassado. Aí você pega um fiozinho, um barbantinho, e amarra tudo isso, e joga lá, tipo, pode jogar no seu feijão, por exemplo. Hum, que delícia. Aí joga no feijão. Na França, vocês sabem que a galera não come feijão que nem a gente come aqui, né? Mas, tô dando um exemplo, tá? Não é pra fazer com feijão, necessariamente. Mas o que eu quero mostrar pra você, sabe quando você faz feijão e fica aquela folha de louro no meio? Aí você se serve em casa e fica aquela folha de louro? Ai, que saco! Eu não sei se isso acontece com vocês, mas às vezes aqui acontece, né? Eu jogo louro lá no meio, ou meu pai joga, e acontece isso do louro ficar aparecendo no meu prato. E aí, pra isso não acontecer, o que os franceses fazem? Quando eles vão temperar, eles fazem a bouquet garni. Bouquet garni, então, é esse bouquetzinho amarrado, um barbantinho amarrando os temperos, e aí joga na comida esse bouquetzinho, e aí na hora de servir, mágica, você puxa o fiozinho, e sai todos os temperos, ficou o sabor, mas não fica o tempero em si, né? As folhinhas. E tal. Por coincidência, estou fazendo feijão. Bora fazer feijão, então faz com bouquet garni. Mas vamos à próxima coisa, que talvez, deixa eu só pôr a, eu queria pôr aqui a pronúncia disso aqui pra vocês. Então aqui a gente fala mise en, e esse on é o som da batata quente, tá? Eu vou escrever ele aqui em laranja, pra você lembrar que é o som da batata quente. Se você não sabe do que eu tô falando, vai assistir as minhas aulas sobre sons do francês. E aí, mise en place. É assim, tá? Esse aqui, eu vou pôr ele bem laranjão, mise en place. Aí às vezes as pessoas falam, ah, é acontil. Mas não é acontil, não. Então eu prefiro pôr assim, tá? Então a gente tem o mise en place, a gente tem o bouquet garni, a gente tem a brunoise. Que raios é isso? Esse aqui, eu não sei se todo mundo tinha essa percepção dessa palavra. Brunoise, né? Conhecia essa palavra. Il s'agit de uma técnica de coupe de legumes e frutos. Todos os frutos e legumes coupados em petits dés de 2 milímetros. Milímetros não, né? Milímetros, 2 milímetros seria muito pequeno. Centímetros. Centímetros. Brunoise, então, é uma técnica de corte. Tipo, corte em dadinhos, né? Se você gosta de cozinhar, você sabe que se você cortar a cenoura do mesmo tamanho que a abobrinha, do mesmo tamanho, todas as coisas do mesmo tamanho, é mais fácil de você cozinhar. Porque você sabe que a cenoura demora mais para cozinhar do que a abobrinha, por exemplo, né? Então você corta tudo do mesmo tamanhinho e aí você sabe a ordem de colocar. Agora, se você corta, por exemplo, a cenoura grandona. Puta, vai demorar muito tempo para cozinhar aquela cenoura. E aí, ou a abobrinha grandona e a cenoura pequena, pode ser que acabe que o tempo seja quase que semelhante de coxão entre as duas coisas. Então, brunoise é essa técnica de cortar em cubinhos as coisas. Bem pequenininho. E tudo mais ou menos igual. Brunoise. Brunoise. Por que brunoise? Sei lá. Não procurei a história dessa expressão. Mas brunoise... Tem que falar esse U. Brunoise. Brunoise. Lembra que o E no final das palavras não se pronuncia, tá? Esse U é um U. Se você encontra brunoise na receita, você já sabe que é fazer cubinho todos iguaizinhos. Outra técnica de corte é a juliena, né? Às vezes a gente vê aqui no Brasil, ah, legumes à julienne. O que é a juliana tem a ver com isso? Julienne é uma forma de cortar os legumes também. Só que ao invés de ser em cubinho, é em palitinho. Manière de couper les légumes aux morceaux très fins et longos. Na verdade, nem é muito longo, mas é assim, ó. Mais ou menos desse tamanhinho. Tipo um bis, mais ou menos. Uns palitinhos. E aí, mesma coisa. Cortar a cenoura do mesmo formato que o... A abobrinha do mesmo formato que... Sei lá. O pepino. Tá me vindo aqui. Pepino. Sei lá. Enfim. Deu pra entender? Juliena e brunoise são duas formas, então, de você cortar os legumes. Mesma coisa, ó. Ju-li-é-na. Juliena, tá? Esse aqui é o som do U. Sempre em francês vai ser esse U com biquinho. Juliena. Depois a gente tem uma outra palavra que restaurante gosta de usar essa palavra. Confi. Que raios é confi? Primeiro, não fala esse T, pelo amor de Deus, tá? Não é confite. É confi. Confi. O que é confi? Viande ou volaille conservada na Grécia. C'est une especialité du Sud-Oeste de la France. C'est le plus connu. C'est le confit de canard. Então, o prato mais conhecido que tem a ver com isso é o confit de canard, que é uma carne ou um frango, uma ave que é preparado dentro... É conservado dentro da sua própria gordura. Então, o prato mais conhecido que é confi em francês é o confit de canard. Canard é pato. Então, confit de pato. Aqui, às vezes, você vai num restaurante chique aqui no Brasil e aí eles falam assim confit de porco. Na verdade, é aquela carne de porco enlatada, sabe? Aqui no Brasil, a gente come isso. Eu não como, mas tem gente que come. Aqui eu tenho um prato que tem até o nome de um restaurante conhecido que é entrecôte e o restaurante chama l'entrecôte de Paris. Cara, eu não sou muito fã. Tranche de boeuf prélevé dans le train des côtes desocés. Que raios é isso? Tranche é uma fatia. Então, uma fatia de boeuf. O que é boeuf? Boi. Carne de vaca. Tranche de vaca. Tranche de tranche des côtes desocés. Então, é entrecôte. Se você até traduzir seu pé da letra a palavra entrecôte, seria entre costela. Entre costela, tá? Então, quando as pessoas falam entrecôte, é a carne que fica entre as costelas. Beleza? E aí, é sem o osso, tá? Entrecôte. E aí, é uma carne mais gordurosa e tal, tem uma gordurona. E tem esse restaurante l'entrecôte de Paris. Cara, que frustração. É que eu não sou uma grande comedora de carne. Não é uma coisa que eu ame muito. Mas, quem sabe um dia eu faça um vídeo com o dono desse restaurante, né? Enfim, me conta aí se você gosta de entrecôte. Esse aqui, galera, vocês escreveram tudo errado pra mim lá nos comentários. Eu pedi, né, no Instagram pra vocês me falarem as expressões que vocês conheciam que tem a ver com o mundo da cozinha, da gastronomia em francês. E aí, tem várias pessoas que me escreveram essa aqui. Mas vocês não sabiam escrever. Tem gente que escreve com U, A. Porque vocês escutam o som e escreve mais ou menos, né? Então, mi... Na verdade, seria assim, ó. Mi, r, tá? Esse E é o E do francês, tá? Então, cuidado com ele. Deixa eu até colocar a fonética dele. Mi, r, po, a. Tá? Mi, r, po, a. Esse E não é o, tá? É ã, ã. Como que eu faço esse som? Eu tenho que colocar a língua atrás dos dentes de baixo. E abre como se eu fosse falar um O. Mi, r, um O. Mas fechado. Mi, r, po, a. Mi, r, po, a. Por que que eu falo assim? Porque O, I, em francês, tem som de uá, uá. Mi, r, po, a. E o X, ao final de uma palavra, eu não falo em francês. Por isso fica Mi, r, po, a. Mi, r, po, a. Que raios é isso? Mi, r, po, a. C'est un melange de carote, oignon, céleri, taillé, un gros D. On peut parfois y ajouter du lard magre ou du jambon cru taillé de la même façon. La mi, r, po, a. Prend alors le nom de matignon. Elle sert de base à une sauce ou à une garniture aromatique. Então, que raios é mi, r, po, a? É uma forma de você temperar um molho, tá? Ou um recheio, alguma coisa assim. Como? Fazendo cubos, e aí aqui não necessariamente de 5 milímetros, mas fazendo cubos de carote, cenoura, oignon, cebola, céleri, céleri, salsão. O que que significa en gros D? En gros D? Dados grandes. Dadinho, dado. Não dado a balinha. Dado o jogo, né? A brincadeira. En gros D. cubos grandes. Então, quando você usa isso, e aí você pode também, se quiser, usar l'art maigre. O que que é l'art maigre? Bacon. Bacon magro, tipo, sem tanta gordura. Ou jambon cru, presunto cru. Você pode usar uns cubinhos também pra dar um gosto mais forte. Aí sim eu gosto, hein, gente? Então, vocês entenderam o que que é minha repos? Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho pra receber absolutamente tudo do EVEC Elisar e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti! Allez, venez!